Oi, a mãe, pega de surpresa, Bebê. Oi, gente. Feliz Páscoa, né? Dá Feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa pra todo mundo, muita paz. Mas até tudo se acaba, eu acredito muito nisso, que tudo vai voltar ao normal. E a mãe? Feliz Páscoa, mãe. Feliz Páscoa pra todos. E nós vamos comer agora, eu vou mostrar pra vocês o nosso menu, a Bebê falou bem. Ó, a gente fez arroz branco, né? Que tem gente que, às vezes, faz com açafrão, né? Saladinha de cenoura que tem aqui no canal. Farofa que também tem de textura de soja, que é uma delícia. Essa farofa com essa salada fica uma delícia. Foi a Carme que deu as duas receitas pra nós, ó. É a cunhada, né? Da Denise, cunhada da minha irmã. Da minha outra irmã. E aqui, ó. Aqui é o... Como é que chama esse? Supreme. Ah, é Supreme da Sadi. Eu mostrei no outro vídeo, mas o outro vídeo vai só depois. Temperei. Já vem temperado, mas a mãe fala aí, irmã, o que você faz? Você sempre tira, né? Você passa uma água, né? Que você não gosta. É. Filtrada. O que mais? O que eu ponho? Maionese. O que mais? Maionese, alho, molho... Um pouquinho de molho inglês, né? Porque já é salgado esse frango. Ela não... Eu que tô narrando. E o bacon. Ah, e o bacon por cima, ó. Que ficou bem... Olha que delícia. É bem tostadinho. Hum, ó. Delícia. E o que mais? Ah, eu coloquei o limão lá dentro, que eu falei. Aqui, ó. E... É isso. E nós vamos comer. Aí, quando eu fizer o prato, eu mostro pra vocês. Bom apetite. Feliz Páscoa pra todo mundo. Muita paz, muito amor. E felicidades pra todo mundo. Saúde, né? Que é o mais importante. Ó, vou cortar aqui pra mãe, pra Dedé, pra todo mundo. Peguei um... Peguei um pegador. O que você quer, mãe? A coxa. A coxa. O Dedé é a asa e eu sou a sobrecoxa. Olha que delícia. Esse forno foi bem rápido, né, mãe? No fogão novo. Foi, uma beleza. A minha mãe que colocou... Que horas você colocou? Dez horas, né? Dez horas, até as duas. É, e já tava... Uma hora já tava quase bom. Ó. Não sei se tá... É, bom apetite. Ai, meu Deus. Tem uns pedacinhos aqui que te pertence, mãe. Põe aqui. Aí, eu vou cortar pra Dedé já, Dedé. Aí é mais fácil. Depois eu corto pra mim. Nossa, essa asa tá... Tá que tá, hein? Tá rasane. Isso, é um pedaço. Ai, esse ossinho sabe do que que é? É da coxinha. Da asa. Pois vamos. Pronto. Depois você... Depois pega mais. O que mais? Deixa eu servir as meninas aqui, depois eu pego pra mim. Por aqui. Peraí. Soltou um beiquinho. Ó, quer um bacon, Pedro? Vou pegar daqui do... De cima do peito. Ó, tá bem torrado, hein? Hum, delícia. Vai, agora, mãe. Agora a saladinha. Ou quer o arroz primeiro? O arroz primeiro. Peraí, então... Tem toda uma estratégia. Vou servir a mãe aqui. Tá tudo quentinho. Acabei de fazer. Pega o prato pra cá, mãe. Pega pra cá. Vê quanto a sua mãe já é bom. Tá bom. É, de pouquinho em pouquinho. Dedé, deixa eu... Não, pode por aí ou por aí. Tá bom. Tá bom. Agora, saladinha de... De cenoura. De cenoura. Essa salada... Tá fria já. Tem que ser fria, mas gostoso. Ladinha de cenoura pra mãe. Salada é uma maravilha. Hoje tá um tempo bom aqui. A gente tá em São Paulo, capital. Tá um tempo... Verão, né? Não tá... Não tá... É, outono. Outono. É, não. Mas hoje não tá outono. Tá. Levanta o prato aí pra gente... Hoje tá em outono. Não tá nem frio e nem calor. Tá um tempo bom. Ah, mas tá bem sol lá fora. Tô segurando que esse papel é pesado. Ah, Catita. Ah, Catita. Ah, ah. Ela não pode ver ninguém passar na rua que ela sobe lá na ponta do sofá e fica na janela. É a fofoqueira. Vai, Dedé. Aproveita. Mãe, põe aqui. Pronto. Agora eu vou me servir e mostro pra vocês o prato pronto, ó. Que delícia. Pronto, o pratinho, arroz, farofinha. O supremo eu experimentei e tá uma delícia. E a saladinha de cenoura, ó. Hum. Bom apetite. Mãe, tá bom? Tá ótimo. Dedé? Hum. Maravilha? Então tá bom. Então, daqui a pouco a gente continua. Ó, vou abrir um guaranazinho aqui. Eu e a mãe, a gente toma guaraná, Dedé, tá no suquinho de uva, né, Dedé? Aí, põe aqui. Aquele suco de uva integral, né? Que já é sem açúcar e tudo, né? Uma champanhe. Uma champanhe. Champanhe sem álcool. Hum, ó, delícia. Tá bem geladinho. A gente tá comendo ainda. Depois eu vou mostrar os ovos que eu fiz. Pronto, terminamos. A mãe tá ali, ó. Ó. Dedé tá ali. Que a Catinha tá caindo toda hora lá fora, né, Silvinha? Tá lá no portão. Ela gosta de ficar olhando os carros que passam. É. Ela gosta de ir no... Tem um vão assim no portão. Ela... Ela fica ali só olhando. Cada um que passa, ela late. Não precisa nem passar. Ela vê o... É, ventou. Olha lá. Ó, ó. Não tem ninguém. Tem? Tem gente lá? Ai, ai. Deixa eu tô com a boca de comida ainda. Então, vamos comer um docinho, mãe? Vamos. Vem, Dedé. Vamos? Oh! Eu fiz os ovinhos. Os ovinhos. Fiz metade de um ovo. Recheado com mousse de limão. E fiz... Um coração pra mãe. Com bis e coco que ela quis. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E a Catita tá lá. Vou pegar ela. Ó, não tem ninguém, ó. Fica ali, ó. Ela adora ali. Tá um barulhão da avenida. Vem. Vamos entrar. Vai. Pega. Vem aqui, menina. Ó lá. Ó lá. Ela fica só de olho. Tô bastante gente na rua. Vem. Vamos. 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 Corre. Corre, menina. Ai, ai. Pode fechar, né? É. Fecha. Eu fecho. Você tomou água. Foi. Foi beber água. Ai, sim. Cada corrida... É uma aguinha. É uma aguinha. Né? Ela toma bastante água, né, Ti? Né? Hum? Ai, que linda. Ei. Aí. Dá uma coçadinha. Ei. Tititas. Catita. Olha, ela não olha. Ti, vamos? Tchau. Vamos. Ó, fala vamos, ela vai, ó. A Dedé de meia. Oi. A Dedé não vai sair, não. Ela tá achando que você vai sair. Não. Pronto, preparei a sobremesa. A Dedé tá ali, ó, já postas. A mãe. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o ovo com mousse de... Pera aí. Aqui. Com mousse de limão. E o de coco com bis. Acho que tá bom, né? Deu um trabalho, né, mãe? Quantas horas eu fiquei lá? Quantas quatro horas. Fiquei mesmo. Ah, não tenho experiência, né? Acho que o vídeo... Não sei se eu vou colocar esse ou outro. Mas acho que é o outro. Que eu fiz ontem, que foi sábado. Hoje é domingo de Páscoa. E a gente vai saborear. Vamos ver se tá bom, né? Vamos ver se elas vão aprovar. Será? Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse de mousse... Ah, tá aberto já. A Dedé me ajuda, por favor. Pronto. Põe pra lá. Ó, vou mostrar de pertinho, ó. Eu pus aqui no tapaué. Nessas... Nesse... Não é nem tapaué, era isso daqui. É um... Esse pote é bom também. Mas só que eu não coloquei na geladeira. Tá desde ontem à noite. Porque eu fiquei com medo do chocolate ficar ruim, né? Acho que não pode colocar chocolate na geladeira. Deixa eu mostrar esse do coração. Do coração também. Eu fiz um, aí quebrou, aí eu fiz outro. Mas deu certo, ó. Bis e cueco. Né, mãe? É. Ó. Hum! Agora eu vou tentar cortar aqui. Ah, preciso pegar um prato. Pegar um prato grande pra cortar. Peguei a faca. Essa faca eu não... Acho que eu não coloquei. A faca da Tramontina são boas também. Peraí. Vou pegar esse daqui primeiro. É esse que a senhora quer? É, é. Vou pegar com a colher, porque não tem jeito. Vou cortar um pedaço de cada um. Esse é o de beijinho. E agora? Corta ao meio, assim? É, né? Porque como é que eu vou cortar? Não sei. Ela é de colher, né? Mas não dá. Cada um... Só se pegar assim, ó. Deixa eu ver se o recheio tá bom. Ah, é assim, mas se eu não conseguir... Ó, tá bom. Mas aí, como é que come, Nicola? Com o... Com o chocolate. Com o chocolate. Não tem como, né? Não tem como. Tem como. Tem que cortar mesmo. Com o malabarismo, ó. Ficou bem durinho. Mas eu vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. Não tem jeito. Aí. Pronto. Assim todo mundo come um pedacinho. Vou cortar esse. Hum, ó. Ficou bem cremoso, hein? Peraí, deixa eu dar um... Põe aqui, Mau, o pratinho. Tem que ser assim. Eu fiz mais pra... Pra dizer que tem um ovo de Páscoa, né? Porque a gente não comprou nada. Não tem nem como sair, né? E te deu um pequenininho, Mau. Vou te dar maior. Não. Nossa, eu não consigo. E tá bem fininha a casca, hein? Aí. A bebê é do chocolate, eu sou do doce de leite e a mãe é do coco. Vou pegar um pedacinho pra mim. Ovo de colher, mas na faca. Vamos ver agora. Pega esse também, ó. Não cheira. Tá bom o cheiro? Não. Agora deixa eu colocar o outro aqui. Vou pegar um pedacinho de cada um, né? Não. Depois também estraga, ó. Esse é o de bicho, ó. Metade do coração. Olha. Olha eu achando que é gado. Nossa, e aí? E aí? Difícil. Tá. Ih, não vou conseguir. Pera aí. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui pra cortar. Ó, cortei aqui, mas... Não sei como. Ai, eu tô... Dá pro gasto. Tô rindo. Olha, dá pro gasto. Olha. Tá menosprezando o meu... É o chocolate. Tá menosprezando o meu ovo, ó. Amo, amo. Não, o nosso chocolate, tudo bem. Tem que gostar do que eu fiz aqui, ó. Esse daqui tá muito grande. Eu vou pegar, mas eu vou cortar. Agora eu vou... Aquele ali que tem que ser de colher, o de mousse. Bom, vamos experimentar esses dois. Depois eu pego o outro. Né? Ó. Hum, ó. Tá bom, bebê? Tá bom. Bom apetite. Vou comer aqui. A gente comeu. O de bis e o de coco. Eu gostei mais o de coco. A mãe também, né? Gostou dos dois, mas mais o de coco. A bebê curtiu os dois, né, Silvinha? Sim. Ô. Chocolate, adoro. Eu vou tirar um pedacinho aí. Eu lavei minha colher. Só pra vocês verem a textura do... Ai, tá solto. Devia ser de garfo e faca. Não o ovo de colher, né? Porque eu vou ter que cortar o chocolate, ó. Hum, olha. Ficou bem firme. Sem gelatina, hein? Agora eu vou cortar. Deixa aqui. Vou dividir pra nós aqui. Pera. Tem que cortar no meio. Vai voar o ovo. Quero só ver. Ai, não vou conseguir, não. Vou ter que segurar com a mão. Não vou conseguir. Ai, acho que vou ter que pegar uma luva. Pera aí. Pronto, deixa eu pegar aqui. Pegar um pedaço pra bebê. Cortei tudo com a faca. Mas na hora que eu cortei ali no meio, já foi. Ó. Um pedacinho pra cada um. Depois vai pegando mais, né? Ai, que ficou menos. Quer mais uma vez? Não. Vou pegar esse pra mim. Pronto, ó. Vamos experimentar pra ver se tá bom. Bom, mousse eu sei que tá. Chocolate também é gostoso. E aí, tá bom? Muito bom. Deixa eu ver aqui de... Pronto, sentei. Deixa eu ver aqui de pertinho. Ai. É a cadeira. Ó. Não tem, ó. Tem que pegar com... Não corta, ó. Tem que cortar com a faca. Deixa eu ver se eu consigo. Isso porque eu não deixei na geladeira, hein, ó. Cortou. Deu. Vê se tá bom. Ficou bem azedinho. Fiz bastante limão. Eu adoro. A gente não achou suco de maracujá. Né? Antes da quarentena. E nem agora no Suns Club tinha lá. Mas não tinha no mercado. Eu queria fazer o vunce de maracujá. Mas tinha limão, a gente aproveitou o limão. Vou terminar de comer. Ó, pratinho, tudo. Ainda sobrou. A gente não come tanto doce, assim. Né? Né, Dedé? Não. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fica em casa, hein? Feliz Páscoa de novo. Feliz Páscoa pra todo mundo. Fica em casa. Mãe. Tchau. Feliz Páscoa. Olha, as meninas queriam ver as duas, ó. Tá uma menina mais novinha. Tá aqui de vinte e oito. A Dedé tem sessenta e cinco. Que ela tem cinquenta e seis, né? E eu... Não, quem sou... Eu sou... Você não vale. Eu fico mais velha. Não, eu sou mais velha. Não sou? Eu tenho quarenta e nove. Eu tenho noventa e quatro. Não, a mais novinha é a mãe, né, mãe? Manda um beijo pras meninas. Beijo. Dedé. Beijo. E agora eu vou dar tchau. Vou virar de frente a câmera pra gente finalizar o vídeo. Esqueci da titi. Fita. Dá tchau. Dá tchau, pessoal. Olha o coelhinho. Ela parece um coelho quando ela dorme, né? Com as orelhinhas em pé e as patinhas dobradas. Ela tá vendo, viu? Oi. Isso. Ai, que bocão. Tchau. Vim dar tchau pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrou o que a gente fez, o que a gente almoçou. Chocolatinho. O vídeo do chocolate ficou bem longo. Acho que deu uns 40 minutos. Mas eu deixei. Quer dizer, 40 não. Deu quase uma hora. Eu editei e deixei no máximo de 42 minutos. Mas eu fui fazendo assim. Teve umas partes que eu coloquei rapidinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Sempre aciona o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Obrigada por estarem aqui sempre com a gente. Por assistir e nos acompanhar. Se inscreva no canal Quem Se Identifica. Feliz Páscoa. Um ótimo final de domingo pra todo mundo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.